Reportagem na tela. A imagem do circuito de segurança mostra o suspeito do homicídio quando sai do local do crime. Ele anda pela rua Newton Dias de Oliveira, no setor dos Bandeirantes, em Trindade. Mas logo em seguida decide voltar para pegar um boné e outro objeto. Alexandre Araújo da Silva, de 47 anos, tinha acabado de matar o amigo Marinaldo Severino Vieira, de 45 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que os dois homens eram amigos de farra. Sempre eram vistos juntos, bebendo e usando drogas no mesmo endereço. Mas no último encontro, que deveria ser um momento de diversão, virou tragédia. Enquanto Marinaldo dormia, Alexandre pegou gasolina, jogou no corpo do amigo e em seguida atiou fogo. Os gritos da vítima foram escutados por moradores de casas vizinhas, que tentaram ajudar, mas já era tarde. Marinaldo morreu na hora. Ficamos sabendo que os dois se conheciam e bebiam juntos. Ali é uma espécie de uma casa abandonada, vulgo Mocó, né? E enquanto os dois bebiam junto lá, a vítima resolveu dormir no colchão velho que estava lá. E segundo relágio de testemunhas, o autor, aproveitando essa situação que ele estava dormindo, atacou gasolina nele e atiou fogo. Sem se importar, Alexandre foi embora e parou na porta de uma distribuidora de bebidas. Quando a gente prendeu ele, ele nem sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele estava totalmente embriagado, né? Nós encontramos ele numa distribuidora de bebidas dormindo, né? Sentado numa cadeira dormindo. Como estava sem os documentos, foi preciso fazer a identificação no IML de Goiânia. Tão bêbado que ele estava, nem sabia onde ele morava. Apesar dele morar na região, nem sabia encontrar a casa dele. Aí nós levamos ele para Goiânia para fazer a identificação e depois encaminhamos para a central de flagrante de Trindade. Segundo a Polícia Militar, vítima e autor já tinham passagens criminais. A vítima por roubo e o autor por furto.